O que é isso, cara? Menor de idade não pode nem tá com isso. Gente, pelo amor de Deus, tô começando esse vídeo aqui porque eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. O Rian tá muito estranho hoje. Ele chegou da escola, isso era de tarde, ele estudou de manhã. Chegou da escola, não falou nada com ninguém no carro. Mudo, não falou uma palavra. Com a mochila assim nas costas, ele sempre tira, enfim. Até eu achei normal, né? Mas aí o dia inteiro, a noite inteira, ele não fala nada, não se comunica e tá o tempo todo no quarto dele, fazendo não sei o quê. E eu tô achando muito estranho. Comentei com meu pai, comentei com a minha mãe, eles falaram, ah, não é nada e tal. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa, gente. Eu conheço o Rian. Ele não é de ficar quieto. Ele sempre vem aqui no meu quarto, a gente vê filme junto, a gente assiste coisas juntas, a gente estuda juntos. Nem me ajuda, me ajuda, ele pediu pra fazer nenhum exercício, nem nada. Então eu tenho certeza que o Rian tá estranho, gente. Você até vê que horas são pra falar pra vocês. 9 e 15 da noite. E até agora ele não falou nada comigo. Eu vou virar aqui a câmera e vou tentar mostrar ele lá no quarto dele. Calma aí. Vamos lá, gente, pra eu entender melhor se tá acontecendo alguma coisa com ele. Ou é coisa da minha cabeça, né? Porque também às vezes acontece, mas... Vamos ver. Ai. Gente, eu vou tentar segurar a câmera bem escondida aqui assim na porta e vou falar com ele pra vocês verem o que ele vai falar. Ele tá jogando de fone, então tudo bem eu falar que ele não vai ouvir. E ele também tá vendo o vídeo do Felipe Neto. Em um monitor ele tá vendo o vídeo e no outro ele tá jogando. Peraí. Vou esconder o telefone aqui. Ô, Rian. Oi. Tá fazendo o quê? O quê? Tá fazendo o quê aí, cara? O quê? Tá fazendo o quê aí? Eu já dormi. Ué, mas desde a hora que você chegou da escola? É, mas por que que você não saiu do quarto hoje? Tá viciado agora em jogo? Isso é coisa de quem tá viciado. Não sai do jogo, não falou comigo pra nada. Nem saiu do quarto desde a hora que você chegou. E ainda por cima num monitor tá vendo o vídeo, num outro ele tá jogando. Escolhe um ou outro, Rian. Mas eu tenho dois monitores pra isso. Tá bom, mas ia acontecer alguma coisa? Tá estranho pra caramba. Como assim é estranho, não é? Tu tá estranho. Rian, melhor parar de jogar, hein? Ô. Ô, Rian. Oi. Não tá ouvindo não, cara? Tô ouvindo, não é? Sai do quarto. Sai. Olha, Rian, você... Ó, se liguem, Rian. Como você tá falando comigo, hein? Eu não tô... Eu não tô sendo desrespeitosa com você, não. Gente, peraí. Gente, vocês tão vendo que ele tá estranho. Pelo amor de Deus. Eu tô falando com ele. Ele tá mandando eu sair do quarto. E assim, gente, juro por Deus. Sem brincadeira nenhuma. Desde a hora que ele entrou no quarto, Quando ele voltou da escola, Ele não saiu. Sem nem se ele comeu. Acho que ele deve ter comido biscoito, Porque eu não vi ele na hora do almoço. E na hora da janta. Gente, eu não tô brincando. Vou tentar ver. Ai, gente. Não, gente. Vocês vão querer fazer o quê? Porque eu já comecei a fazer, entendeu? Já comecei. Tá falando com ele. Eu queria continuar com ele. Tá falando. Eu já tô quase terminando. Tá voltando a parte de vocês. Mas aí, na verdade, já disse só... Já disse uma semana que vem. Ah, deve ser da escola. Tá jogando? Da escola. Ele falou, eu já fiz a minha parte. Tá voltando de vocês. Tá jogando? Tá jogando? Tá jogando? Não, não. Se vocês tiverem que eu já não pode entrar. Acho que é da escola, gente. Pela conversa. Mas aí, eu não descobri por que ele tá tão estranho. E o pior é que eu não posso nem revistar o quarto dele. Porque ele tá sentado aí. Não dá nem pra... É trabalho, ó. Será? Não sei o que é. Deve de casa, sei lá. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Eu tô ficando com fome. Eu acho que eu vou sair aqui daqui do robô. Peraí, 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 peraí. Peraí, gente. Eu acho que ele vai sair do quarto. Tá descendo. Acho que desceu. Ai, gente. Tem pouco tempo. Pouco tempo. O pior é que aqui eu não sei mexer. Não sei se ele tá jogando com alguém. Aqui também só tem a aba do YouTube. Vamos ver aqui. Não tem nada. Não chegou na escola. Ai. O que é isso, cara? Fecha pra ele não descobrir. Gente, tem que correr porque a gente vai voltar. Ai. Gente, eu tenho um negócio estranho aqui dentro. Ó, a mochila dele da escola. Fui pegar, ó. Barulho que tá fazendo a mochila dele, gente. Calma aí. O que é isso, cara? Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é tinta de pichar. Cara, isso aqui é tinta de pichar. Menor de idade não pode nem tá com isso. Não pode nem tá com isso aqui, gente. Menor de idade. É de pichar de verdade. Cara, o que o reino tá fazendo? Muitos de tinta pra pintar cabelo. Muita coisa, olha. Muita coisa. Ó. Ó. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, o que o reino tá plantando? Outra tinta de pichar. Não sei se vocês sabem, né? O negócio de pichar. Eu acho até que é crime. Não sei. Eu sei que menor de idade não pode tá com isso. E o Rian é menor de idade e estando na mochila da escola. Ele leva isso pra escola. Gente, eu vou ter que falar com os meus pais. Não vai dar. Isso não pode, gente. Ele pode até ser expulso da escola. Por tá segurando isso aqui. E pode dar até encrenca pros nossos pais. De eles terem que responder por isso. Porque isso não é coisa que criança pode tá mexendo. Gente, lembra que eu falei que o Rian tava estranho? Como assim? Lembra que eu falei que o Rian tava estranho? Que eu falei assim, ah, desde a hora que ele chegou ele tá estranho. Não saiu do quarto. Ele nem saiu do quarto pra almoçar, não foi? Ele almoçou hoje? Ele almoçou no quarto. Então, não tava saindo do quarto. Aí eu tava ouvindo assim umas conversas dele. Ele falou que é aqui e tava estudando pra prova. É, estudando pra prova. Espera aí, pai. Aí eu ouvi assim umas conversas dele. Tava falando com os amigos. Calma aí, com os amiguinhos. Aí tudo bem. Aí quando ele saiu eu fui revistar pra ver se tinha alguma coisa errada. Porque ele tava estranho. O quarto dele. Por quê? Porque ele tava estranho, pai. Não, mãe. Olha só, vocês vão ver que eu tava certa. Filma, filma, filma. Alguém filma. Vocês vão ver que eu tava certa. Olha aqui. Fui mexer nas contas dele. Tinta de pichar. Que isso? Menor de idade pode ficar com isso? Que isso? É, eu tava, eu perguntei assim, não tenho certeza. Pichar é, é, é proibido, não é? Sim, é crime. É crime, pichar. E por que que o Rian tá com tinta de pichar? Gente! Aí ele, ele falou assim com os amigos, eu não tava entendendo. Aí ele falou assim, é, eu já fiz a minha parte, agora só falta a parte de vocês. Como assim? Aí eu abro a mochila dele, tá com tinta de pichar, que é proibido, menor de idade, a gente não pode nem segurar isso aqui, nem maior de idade pode. Eu só mexi por superficial. E um monte de tinta de pintar cabelo também. Ah, o Rian tá de castigo eternamente. Isso aqui é o, é o magazine da, da arma de éxão, é dele. Pra que que ele vai levar isso? E até porque não pode levar isso pra escola. Não pode. E o que que chato? E ele fez a parte, sabe que ele vai levar uma parte, a pessoa vai levar outra? Isso aqui tá com bolinha. Não, mas pra que você não pode levar isso pra escola? Isso aí é só ideia, né, Júlio? Você que compra essas coisas pra ele, né? Ele falou assim. Mas é pra brincar em casa, não pra levar pra escola. Sim, ele falou assim pros amigos dele, eu já fiz a minha parte, agora só falta a parte de vocês. Que parte é essa, gente? Eu tenho certeza que isso aqui não foi o que tu colocou, não, né? Por Deus, pai. Eu, tá filmado, tá tudo filmado, por Deus. Porque isso aqui, ó. É tinta de cabelo. Tinta de cabelo. Será que ele não sabia que é tinta de cabelo? Isso aqui também é de cabelo. Isso aqui é tinta de jet, ó. Ah, eu pensei que era de pichar também. É de pichar. É? É. Essa e essa também. Júlio, o Rion vai ficar de castigo, tá? Tinta de alegria também, tinta. Mas e aí, vocês vão falar com ele ou não vão? Não, chama ele, chama ele lá. Olha isso. Isso aí é sua culpa, tá? Isso é a sua culpa, Júlio. Você comprou isso aqui pra ele, pra ele ficar brincando? Eu falei. Eu sei, Júlio, mas por que ele colocou isso dentro da mochila? Por quê? É. Será que ele pichou alguma coisa da escola? Vai ser expulso. Entendeu? Vai ser expulso da escola. Você vai ser expulso da escola, tá? Vem aqui. Olha aí, Júlio. Olha isso aqui. Olha a cara dele. Vem aqui. Vem aqui, Rion. O que que foi, Rion? Eu acho que você explique o que é isso aqui que tá na tua mochila. Tinta. Não tenho o que explicar. Eu tenho que assumir. Foi você que levou a mochila? Foi você, Rion? Você tá levando isso pra escola pra quê? Você tá levando isso pra rua pra quê, Rion? Tu tá vendo esses vídeos aí na internet dos caras pichando que tá fazendo isso? Você sabe que não pode, né, Rion? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui da tua Airsoft. O que que tá fazendo na tua mochila? Eu vou explicar pra vocês. Ah, explica. Explica aí. Eu vou explicar isso aqui, Rion. Ô, pai, se ele fechar na escola, ele é expulso. Ainda sobra pra vocês que são os pais dele. Você vai ser expulso da escola. O que aconteceu? O que que houve? E você falou assim com seus amigos. Eu já fiz a minha parte, só falta a parte de vocês. Que parte que você fez? É o resto de Airsoft. A parte do trabalho. Que trabalho? Isso aí é trabalho? E aí? O trabalho de geografia. Também tem esse trabalho. E mais uma coisa, amanhã tem prova de artes. E daí é isso, cara? Por isso que eu tava levando essas coisas. E o pente, o pente do meu amigo estragou. Porque ele também tem uma arte pra vestir essa. Aí eu só coloquei na mochila pra levar meus amigos. Mas você dá praia pro seu amigo sem pedir o seu pai? Ah, mãe, eu pensei que podia. Essas tintas estavam lá de pão moro. Mantei um pão, as tintas estavam naquele lugar. Ah, essas tintas que eu acho que ficam lá. Há muito tempo, né? Sim. Aí eu peguei elas. Cara, mas você tem que avisar, cara. Olha, tá vendo? E amanhã tem prova de artes mesmo? Sim. E isso aqui tu não vai levar pro teu amigo? Isso aqui tu não vai levar. Não, se o seu amigo... Pera aí, Júlio. Se o amigo dele tem... Não, isso aqui ele não pode levar. Não pode levar. Mas o amigo dele pode vir aqui buscar. Com o pai, com a mãe, tá? Tá bom? Se o seu amigo quiser, se ele quiser emprestar pro coleguinha, fala pra ele vir aqui buscar aquele empréstimo pra ele. Tá bom. Entendeu? Agora, isso aqui, você não pode andar com isso aqui sem avisar pra gente, não. Não entendi do que aconteceu. Entendeu? Se a professora te pega com isso aqui... Ué, mas aí... Não vai ter nem que explicar. Então, e se for outra professora, senseia de arte? Como é que você vai explicar? Mas, ô, Ria, esse coleguinha seu que você ia emprestar isso aqui, que você acabou de dizer... O único coleguinha que tinha, ele saiu da escola. É o que saiu da escola? Ele ia lá pegar com você na escola? Isso aqui? Não, não saiu da escola. Não saiu não? Ah, tá. Então, isso aqui você já sabe. Você vai falar com ele, se ele quiser emprestar, você me vem aqui buscar. E isso aqui você não pode fazer isso. Entendeu? Tem que avisar. Quando você sair qualquer coisa na mochila que não é material, você tem que avisar, Ria. Tem que pedir, né? Tem que pedir. Você tem que pedir. Porque o que acontece? Mesmo se for dos seus pais, tem que pedir. Sim. É pra prova de arte, o que vai acontecer? Eu vou levar aí, dá pra professora. Pra você fazer. E você leva separado, numa bolsinha. Não é dentro da mochila. Não é dentro da mochila. Se estoura. Se isso aqui estourar e vazar, acabou tudo ali. Aham. Entendeu? Não sabia que estourava. Estoura. Então, é isso. Isso aqui não vai. E isso aqui, eu vou levar separado. Entendeu? Então, espero que você tenha aprendido a lição. Sim, eu não vou levar mais as coisas. Se não for material, tem que pedir. Aham. Tá, então é isso. Mas, gente, pelo menos não foi nada pior, terrível. Mas foi um susto, né? Eu pensei que ele tava puxando as coisas agora, na rua. Sim. Mas tá tudo bem. É só pro trabalho de arte dele. Mas, assim, até pra vocês mesmo, gente. Não pode pegar nada de casa e levar pra escola sem a permissão dos pais de vocês. Não pode, gente. E nem trazer também. Nem se fosse eu, por exemplo. Eu tenho um brinquedo... Por exemplo, o Airsoft, né? O refil. Não pode levar. Mesmo se fosse eu, tenho que pedir pros pais. Sim. Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá, Renan? Sobe, guarda lá e não faz mais isso, tá? Eu vou guardar. Então, é isso, gente. Tchau. 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 Se inscreva no canal.